Eu não pensei duas vezes, eu fui lá e comprei na hora E o jogo tá bem, aqui Cuidado frágil Tá falando da caixa? Ela tá toda arregaçada Minha nossa senhora, pra que tanto plástico bolha? Ah não, você só pode tá de brincadeira comigo Foi isso aqui que eu comprei? O jogo não tem nada a ver com o que tava no anúncio Só veio com um pedaço de papel vagabundo pregado com durex no cartucho Não jogue esse jogo Uh, que medo Bom, só resta colocar aí no meu Nintendo 64 Ver se ele realmente é um protótipo que nunca foi lançado Mas pelo estado da carniça, se ele estiver funcionando, eu já tô dando graça, adeus